E aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês quando sua parreira de uva está com os cachos crescendo, pegando formação, é importante você fazer alguns procedimentos na sua parreira de uva. Aí eu vou mostrar aqui nesses dois galhos, esse daqui e esse daqui, o procedimento que você precisa fazer na sua parreira de uva. Vamos lá? Então, lá na sua parreira de uva, tem um cachinho, tem um cachinho de uva, mas quando ele está começando a ficar maior, ele aqui abre a flor e depois ele fica maior do que isso, certo? Aí você precisa fazer alguns procedimentos. Aí o primeiro é, está vendo essa galinha aqui? Essa galinha aqui se chama gavinha. Nós costumamos chamar ela de gavinha. É importante que você corte todas as gavinhas da sua uva. Até porque, se você não cortar, ela acaba isso daqui enrolando em outro galho assim, e acaba aqui sufocando o outro galho. Então, o outro galho não desenvolve. Então, é importante que você faça isso. Corte todas as gavinhas aqui. E você fazendo isso, você vai evitar um monte de problemas, especialmente fungos, que essas galinhas aqui são danadas para poder pegar fungos na parreira de uva. Então, é importante que você corte. Uma outra dica importante é você contar 12 folhas a partir do cacho. Está vendo aqui? A partir do cacho, é importante você contar 12 folhas. Aí conta 1, 2, 3, 4, conta até 12. Quando chegar na 12, vamos imaginar que essa daqui é a folha número 12. Aí você pega e corta a ponta. Não esqueça disso. Essa é uma dica muito importante. Então, aqui você já cortou as gavinhas. Já cortou a ponta e deixou com 12 folhas. Um outro passo que você precisa fazer ao arrumar a sua parreira é tirar os filhotes. O que são filhotes na parreira de uva? Bem, os filhotes são esses daqui. Esses daqui são chamados filhotes. E é importante que você tire ele também. Então, aí você, na sua parreira de uva lá, você tira. Se você quiser deixar um próximo do cachinho, Esse aqui é o cachinho. Se você quiser deixar um próximo do cachinho, não tem problema. Você tira os da frente. Com certeza eles vão estar maiores do que esses daqui. Esse daqui eu só tirei uma galha para mostrar como exemplo para vocês. Aí vocês podem tirar um, tirar dois, tirar três, quatro. Aí a sua uva vai ficar limpinha. Desse jeito. Beleza? Não esqueça. As dicas é, tira as gavinhas. Tira as gavinhas. Que é importante tirar. Depois conta o número de folhas. Pelo menos tem que ter doze folhas. No meu caso aqui, a minha eu deixo com doze, treze folhas. E aí após eu deixar com doze ou treze folhas, eu corto a ponta. E depois disso eu começo a tirar os tiozinhos. São aqueles que dá bem aqui no cantinho. Aí fica a dica para quando vocês forem a injetar a parreira de vocês, vocês fazerem esse procedimento. E qual a ideia de você cortar a ponta da galha? Quando você corta a ponta da galha, a vitamina volta. E entra no cacho da uva. Então à medida que o cacho vai desenvolvendo, ele vai ficando com mais qualidade ainda. Mas é importante que você tire as gavinhas, tire os tiozinhos, esses, semelhante a esse daqui. Tire ele e também corte a ponta. Uma vez que você fizer isso e amarrar toda a sua parreira, suas uvas vão ficar boas, adocicadas e com qualidade. Aí fica algumas dicas de como você pode cultivar da sua parreira, beleza? Mais informações, está lá no meu canal, cultivando variedade. Um abraço a todos e espero que vocês tenham aprendido a cuidar da sua parreira.